O programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo em universidades do exterior, vai oferecer vagas específicas para atender alunos e pesquisadores brasileiros interessados na área espacial. A repórter Graziella Mendonça tem as informações. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. Serão oferecidas 300 bolsas de estudo na área espacial, em modalidades como graduação sanduíche, doutorado e pós-doutorado. Sobre o assunto, eu converso agora com o Carlos Gurgel, da Agência Espacial Brasileira. Boa noite, Carlos. Por que oferecer vagas na área espacial? Há uma demanda muito grande no Brasil? Bem, basicamente por duas motivações principais. Nós identificamos que os quadros que atuam no Programa Espacial Brasileiro estão envelhecidos, ou seja, brevemente nós teremos um grande número de técnicos especialistas entrando, sugerindo a aposentadoria. E a segunda motivação é que é uma área de complexidade muito específica. Então, portanto, a ideia é, com apoio das agências espaciais de diversos países do mundo, as mais importantes, nós tentarmos reduzir o tempo de preparação desses profissionais. É por isso que o número de bolsas é um pouco menor para alunos e maior para os quadros de mais alto grau de formação, como doutores e engenheiros que trabalham no Programa Espacial Brasileiro. Certo. Como vai ser o preenchimento dessas vagas? Quem vai poder se inscrever? Quais são os tipos de bolsas a serem oferecidas? Particularmente, nós temos uma distinção que nós temos um número muito grande de bolsas para trazermos estrangeiros para o Brasil, pessoas de altíssimo nível. Isso é muito importante. E uma segunda característica é que nós temos também um grande número de bolsas para profissionais que atuam no setor, que são engenheiros e técnicos que trabalham no Programa Espacial Brasileiro. E, como de praxe, nós temos as bolsas de graduação, nós temos as bolsas de doutorado-sanduíche, doutorado-pleno e pós-doutorado. Certo. Quando esse edital vai ser lançado, como que os estudantes e pesquisadores podem acompanhar? Bem, esse número de bolsas já está devidamente aprovados e a nossa sugestão é que os interessados acompanhem as informações pelo site do CNPq, www.cnpq.br e pelo site da Agência Espacial Brasileira, www.aeb.gov.br. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que metade das vagas serão voltadas para brasileiros e a outra metade para estrangeiros que queiram atuar no país. E a outra metade da Agência Espacial Brasileira, www.aeb.gov.br